Bom dia, bom dia, o trabalho não pode parar Antes do trabalho eu tenho que ir Pegar Pinho de Ouro, né Que deixei guardado ali na casa de um rapaz Próximo à casa do galo Pegar Pinho de Ouro e levar lá pra casa dele Porque ele tá, ficou tristinho Mas eu jamais ia fazer um negócio Descubrando Tem que resenhar com ele que ele é safado Mas Pinho de Ouro não Pinho de Ouro é a vida dele Ah, fala com ele Pinho de Ouro Viajar Pinho de Ouro tá na casa do galo Tu não tem noite não Pra dormir não Tu não tem noite não Fala comigo, minha vida Não é assim que você gosta Não é assim que você quer Tu não teve noite não Eu vim trazer um Pinho de Ouro pra tu Eu vim trazer um Pinho de Ouro Vem cá Vem cá, bebê Vem cá, bebê Vem cá, bebê Vem cá, bebê Pinho de Ouro tá vivo, galo O Pinho de Ouro tá melhor do que tu, idiota O Pinho de Ouro tá melhor do que tu O Pinho de Ouro tá melhor do que tu O Pinho de Ouro tá melhor do que tu Tu não dorme desnoite não Foi, meu amor 5 horas vai barracantando aqui, rapaz O Pinho de Ouro tá melhor do que você Bora ali buscar o Pinho de Ouro O Pinho de Ouro é onde? Ali, o Pinho de Ouro tá vivo Eu não comi o Pinho de Ouro não, pô É sério, pô Mas é bonito quando acorda Olha pra aí que coisinha Bora, o Pinho de Ouro tá ali Bora limpa o chá, Pinho de Ouro É verdade O Pinho de Ouro tá fudido na minha mão, meu irmão O Pinho de Ouro tá vivo, bebê O Pinho de Ouro tá fudido na minha mão Bora, meu amor, bora O Pinho de Ouro nem os dentes escorra Já trocou de roupa Eu tava com calção rasgada Já vem ainda Olha pra aí O Pinho de Ouro Esse aí Pinho de Ouro tá ali vivo Ué Nem os dentes escovou Nem os dentes vai escovar, não? Eu quero é meu galo, César Mas não vai escovar nem os dentes? É meu galo Dois minutos Agora se o galo não tiver vivo Eu vou fechar com você O galo tá Ele vai fechar, tô dizendo a tu Ainda bem que você botou a máscara Meu amigo Nem os dentes escovou Eu quero é meu galo, César Eu quero é meu galo Agora será que Pinho de Ouro O que é que vocês acham? Aonde eu deixei Pinho de Ouro, rei? Pinho de Ouro sendo um rei Agora porque ele vive na pedra Não tem uma mulher Ele quer que eu deixe Pinho de Ouro Que Pinho de Ouro seja igual a ele Aonde eu deixei Pinho de Ouro? É pra aí que é moleque Isso é uma peste Vem ver, maduçoado Onde Pinho de Ouro tá, ué Tá vendo Pinho de Ouro como é que tá? Tu quer que Pinho de Ouro viva do mesmo jeito que tu, é? Sem nenhuma mulher Papai, respeitei Pinho de Ouro, viu? É, agora você tá rindo, né? Ô papai Tá aí que ele Tá melhor do que tu ou não? Ei, rapaz Olha pra aí pra Pinho de Ouro Papai, tu não sabe a dificuldade que eu faço não, viu papai Sem dúvida Ô meu Deus Olha aí Pinho de Ouro como é que tá? Será que tá mesmo de Pinho de Ouro? Ele é capaz dele não querer votar E eu acho que ele não vai querer votar não, viu Galo? Pra ficar na solidão que nem tu Tu não arruma uma mulher E quer que o galo fique igual a tua Sem nenhuma mulher Não, rapaz De vez em quando aparece uma galinha lá pra ele Aparece Que nem pra tu, né? Uma galinha Uma vez por ano Tá vendo, tu? Tu acha que eu ia fazer um negócio desse contigo? Eu não tenho Levasse lá pra Galego Feito de lá em Galego Eu vi tu comendo uma galinha Vi a pena do galo Tá de olho, né? Olha aí, ó Oxi Chega, deu uma agulhinha minha Não sei que o seu coração é um coração bom Mas tá, tá, mas era Trollar, essa trollagem não existe não Pô, tá doido Se o cara sofre o coração, o cara morre, né? Tá aí Mas tem um homem, papai Ô papai! Eu acho que eu ia fazer um negócio desse contigo Até ele que pensou que foi verdade, feio Ah, ele escondeu Sou pessoa que tem essa verdade Fazendo isso Rapaz, ele escondeu meu galo Botou meu galo no meio de uma galinha lá, rapaz Eu sabia que ele tem um coração bom Não ia matar meu Pinho de Ouro, não Foi cabeça que inventou isso Não foi desgraça Foi cabeça Foi cabeça, não sei se é Foi, cabeça Então não ia fazer isso não Cabeça dá desgraça E daí eu vou encontrar ele na marina Tu vai ver Filho de rapariga, rapaz Rapariga, rapaz Voltou pra casa Papai, voltou pra casa Pegou um brigado aí Vai galo Tchau, tchau Tchau